Bandidos armados com fuzis e metralhadoras invadem a agência bancária de Sumaré e levam 100 mil reais. Mãe e filha que foram mortas a facadas esta semana são enterradas em Ortolândia. O principal suspeito do crime, o pai da criança ainda está foragido. Consórcio PCJ vai propor às agências reguladoras de água um rodízio na captação. E ainda o futebol, o Ponte Preta avança na Copa do Brasil e agora espera o vencedor de Vasco da Gama e 13 da Paraíba. Agora no Bande Cidade. Boa noite. A polícia procura o homem suspeito de ter matado a ex-mulher e a filha de 3 anos na última segunda-feira. As vítimas moravam em Ortolândia e os corpos foram enterrados hoje no cemitério da cidade. No velório de mãe e filha, dor e indignação. Diante do caixão de Rosângela e da menina, alguns parentes não suportaram e passaram mal. O pai de Silvério, Lúcio Ribeiro, teve que ser amparado. Silvério é apontado pela polícia como o principal suspeito dos crimes. Rosângela Marques dos Santos, de 31 anos, foi assassinada dentro de casa, na frente da filha. Depois de matar a ex-mulher, Silvério fugiu para o litoral norte de São Paulo e decidiu cometer mais um crime. Matou a própria filha com um golpe de faca. O corpo da menina foi encontrado num matagal em Ubatuba, a 300 quilômetros de Ortolândia. Estou abalado até agora, emocionalmente. Estou procurando até não falar muito com os familiares do que eu vi. A prisão de Silvério Lúcio Ribeiro já foi decretada. Ele está foragido desde que matou a ex-mulher e a filha dele de três anos. Já parentes tentam entender o porquê ele destruiu a própria família. Se fosse realmente isso, por que ele matou a menina? Rosângela e Silvério foram casados por dois anos. Segundo parentes, ele foi o primeiro namorado dela. E durante toda a relação, não tinha apresentado comportamento violento. Ele vinha ver a ela. Nossa, ele era um ótimo pai. Ele era uma pessoa boa. Eles tinham um relacionamento bom. Não sei o que aconteceu. A polícia já pediu o bloqueio do carro usado por Silvério para a fuga. A família também faz um apelo para quem tiver alguma informação que possa contribuir com as investigações policiais. Uma quadrilha fortemente armada assaltou um banco hoje de manhã no Jardim Denadai, em Sumaré. Os bandidos levaram 100 mil reais. Os criminosos invadiram a agência no Jardim Denadai por volta das 9h40 da manhã. Antes mesmo da abertura ao público, o que aconteceria às 11h. Segundo testemunhas, cinco bandidos chegaram em um carro e estacionaram o veículo bem aqui em frente ao banco. Encapuzados e armados com metralhadoras e fuzis, eles anunciaram o assalto. O objetivo era o dinheiro que estava no cofre. Tinha cinco homens. Eles entraram fortemente amados e muito rápido eles roubaram o banco e já foram embora. Desceram do carro os quatro, um ficou dentro do carro e um ficou na porta cuidando e os outros três entraram, quebraram o vidro lá dentro e roubaram a parte do cofre da agência. Alguns funcionários já tinham chegado para trabalhar e cerca de dez clientes estavam na fila para usar os caixas eletrônicos quando foram surpreendidos pela quadrilha. Este homem, que tem um comércio no bairro, acompanhou o assalto. Ele conta que os reféns ficaram desesperados. Com os clientes eles não fizeram nada, só pediram que eles colaborassem, que não atrapalhassem a passagem deles e ficassem na janela não olhando nada. Os clientes ficaram tudo com a mão no vidro e eles fizeram a ação e já foram embora rapidamente, sem mexer com nenhum cliente do banco. Os bandidos fugiram levando quatro malotes, um total de 100 mil reais. Durante a fuga, eles abandonaram o veículo nesta rua sem saída, possivelmente como estratégia para despistar a polícia. O automóvel foi apreendido. De acordo com testemunhas, a ação foi rápida, durou menos de cinco minutos. Câmeras de monitoramento da agência registraram o assalto. As imagens já foram entregues à Polícia Federal, que vai investigar o caso. A agência não funcionou durante todo o dia. E um cavalo precisou ser sacrificado hoje de manhã em Campinas, depois de ter sido atropelado por um caminhão na rodovia Dom Pedro I. O acidente aconteceu no quilômetro 133, sentido Anhanguera. A faixa da direita chegou a ficar interditada e foram registrados sete quilômetros de congestionamento. O trânsito foi liberado às oito horas, mas houve lentidão até às dez da manhã. Segundo a concessionária Rota das Bandeiras, o animal foi sacrificado por um veterinário porque sofreu fratura exposta em uma das patas. O motorista do caminhão não se feriu no acidente. A internet é uma excelente ferramenta para encontrar informações, mas também pode se tornar um problema quando usada para disseminar boatos. Um triste exemplo aconteceu no Guarujá, quando uma mulher foi morta depois de ser confundida com uma suposta sequestradora de crianças. A informação é publicada na internet. Minutos depois tem diversas visualizações e até mesmo compartilhamentos. Pronto, o que foi escrito já é de conhecimento de milhares de pessoas. Notícias boas e ruins são espalhadas diariamente pela rede. Mas no meio de tantas informações, mentiras também são difundidas. Eu já vi casos que a moça estava saudável, começaram a falar que ela estava doente, compartilharam o e-mail dela, o telefone, falando que ela estava com câncer terminal e lotaram a caixa de entrada dela. Tem casos até mais graves, tipo, na época que eu estudava, teve um caso de um menino que o pessoal começou a falar que ele era homossexual e ele ficou, começou a entrar em depressão e não aguentou e se jogou do prédio onde ele morava e morreu. E é exatamente este o problema. Uma informação mal apurada ou uma brincadeira podem trazer consequências graves. O último caso noticiado aconteceu esta semana no litoral de São Paulo. Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, foi brutalmente espancada depois de ser confundida com uma suposta sequestradora de crianças ligadas a rituais de magia negra. A foto da tal criminosa foi publicada em uma rede social e se espalhou pela comunidade. Ela foi linchada e morreu por causa de um boato na internet. Você tem que pensar antes de publicar algo, compartilhar algo, por causa da posição que você está tomando. Não é uma coisa meio ética. Você tem que pensar antes para evitar que essas informações, ao momento que são colocadas na internet, ela corre risco de ficar para sempre nela. Não tem uma forma de você conseguir. Ah, acabei de colocar, faz um segundo que eu coloquei uma foto. Já tem alguém que está compartilhando ela. Quem compartilha uma informação na internet precisa estar atento ao que está publicando, uma vez que se torna responsável por aquele conteúdo. Caso a informação traga consequências negativas, a pessoa pode ser penalizada cível ou até mesmo criminalmente. A pessoa vai responder por crimes como calúnia, difamação ou injúria, ou também podem ser responsabilizadas civilmente, sendo obrigadas, através de uma decisão judicial, a pagar uma indenização a quem se sentiu lesado. Se proteger de um boato na internet é praticamente impossível. Os cuidados para que uma mentira não seja espalhada devem partir de quem está publicando a notícia. Caso a vítima da fofoca se sinta ou seja prejudicada, pode procurar a justiça. O primeiro passo para quem se sente lesado por uma informação na internet é identificar o autor dessa informação. Para que ele entre com as ações na justiça criminal e civil para reparar o dano que foi causado por aquela informação. E no próximo bloco, o consórcio PCJ vai propor às agências reguladoras de água um rodízio na captação.